Oração Oração vazio No peito tão frio Chorando e querendo Te ver Converso com a lua E saio pra rua Tentando Te encontrar Depois Dos embargos Nas noites perdidas Sozinho eu fico A pensar O que é que eu sou Sem você Nada Nada Sem você O que é que eu sou Nada 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 O que é que eu sou Sem você Nada 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 Sem você O que é que eu sou Nada 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 Um dia desse eu vi o seu rosto Um automóvel que por mim passou Desesperado gritei o seu nome E a multidão assustada me olhando ficou O que é que eu sou O que é que eu sou Sem você Nada 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 Sem você O que é que eu sou Nada 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 O que é que eu sou Sem você Nada Nada O que é que eu sou Nada O que é que eu sou Sem você Nada 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 Sem você O que é que eu sou Nada 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 Love Samantha Esses Carvalho Busquei o brilho do seu olhar You Love Não encontrei Eu Te procurei nas suas faças Sejo fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será A morte que era A alma Começar 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 Em quem Pensará Será Onde ela anda Qual que está No mar Em quem Pensará Em quem Pensará Outra noite saio à procura Pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito O verde é teu olhar Onde estará Onde estará Será Onde ela anda Por quem estará Será Por quem estará Onde ela anda Será Será onde ela anda? Qual que está no lugar? Em quem pensará? Em quem pensará? Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Busquei o brilho do seu olhar